O Bahia vem de 5 jogos sem perder, sendo 4 empates e uma vitória contra o Boa Esporte E uma recente eliminação lá para o Esporte 4.1 em Recife A torcida está pedindo a cabeça de Sérgio Soares Acredito eu que hoje o público não vai ser bom Bem, eu estou indo para o estádio, estou aqui na Joana Angélica Está bem travadinho para o horário, o acesso Depois que mudaram o acesso da torcida do Bahia Botaram para vir aqui por cima desde quando reinaugurou Ficou bem problemático, principalmente quando você vem de carro Há uma grande problemática nesse acesso Mas a gente é torcedor, a gente faz o que pode Atenção, vamos melhorar esse acesso à arena Era melhor quando a gente entrava pelo DIC Mas vamos que vamos Hoje, meu plaqué é 1x0 com o José Roberto E acontece uma fase aí Vamos para o Bahia! Parceiro Alex Gandarella, velho conhecido de vocês Fala Gandarella, Bahia e CRB Bahia e CRB, terça-feira, 8h30 da noite Estamos numa fase complicada, mas vamos aí tentar melhorar Vamos aí comer e acabar com o meio que do vinho Começar no banco e pôr Isso aí, velho Vamos nessa aí, Bahia 2x0, Bahia 2x0, CRB O que você acha hoje, Bahia e CRB na arena Fortinova? Bom, a gente hoje tem tudo para vencer, vencer bem Temos que ganhar Eu sei que o time cai um pouco de produção Mas eu acho que a gente tem condições fáceis De ganhar 2x0 pelo menos Ele tem que corrigir o seu de defesa O goleiro precisa melhorar um pouco na sua saída Mas também se o goleiro não tem uma defesa favorável Também não vai render o que se espera de um goleiro Eu espero que os laterais não tomem tantas bolas nas costas Fazer nossos dois gols e sair daqui E um bom resultado, se Deus quiser, com 2x0 hoje Vamos participar da nossa E buscar a classificação da parceria aqui no nosso lugar de origem Vamos lá, rapaziada, chegando aqui para entrar já no estádio Comprei uma bandeira nova do Bahia Porque eu tinha trocado a minha na Copa do Mundo Vamos entrar na Bahia e CRB Vamos falar com a galera Vamos coletar aqui opiniões E ver o que a galera acha desse jogão de bola Bahia e CRB Minha expectativa para Bahia e CRB Que você leva a mão no estádio da Fortinova? Bom, estamos aí, né? Minha expectativa é que o Bahia ganha Ganha e ganha com um bom resultado A gente está aqui para apoiar o time Mas está chegando o momento também das cobranças se não ganhar É isso aí, para apoiar até o fim Mas também... E aí, irmão, Bambô? Bora Bahia, bora incentivar o time Vamos jogar, hoje é 3x0 Mas vamos lá, Bahia Vamos incentivar Vamos jogar, vamos jogar pela gente Aqui é Bambô, aqui é de coração Vamos apoiar os 90 minutos Para sair daqui hoje com o triunfo É 3x0 garantido hoje Pronto As definições do técnico quanto ao time Eu acho que ele está pergindo Não tem muita coisa Eu acho que é esperar Estou aqui, estou aqui para ver o que vai acontecer Porque, finalmente, do jeito que está aqui não pode Está confiante para hoje? Hein? Confiante? Rapaz, a gente sempre acredita, né? Embora, com todas essas... Todas as vezes a gente sempre está aqui em troca Eu estou aqui para torcer Agora, vou esperar Pela Bahia, a Fultinoba E querendo ou não ficar na Bambô A Bambô está aí reunida Seu presidente ali Vou pegar uma palavrinha com ele Tem mais ou quantas opiniões da galera aí para pegar Fultinoba vazia, senhores Um Bahia desacreditado E aí a gente vai tentar um triunfo hoje Para subir na classificação Bora Bahia Vamos pegar mais opiniões da galera A Bambô está aqui A Bambô está aqui A Bambô está aqui Mais um jogo, mais uma festa com um ADRO BANU Pensionado, praia em campo, o serro bem em campo Aquecimento pra descida, mais um jogo, mais uma festa Com um ADROBANU que vai dar a parte Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A espírita lá do lixão vai se fuder hoje e o Bahia vai terminar essa rodada da vida. A espírita lá do lixão vai se fuder hoje e o Bahia vai se fuder hoje. A espírita lá do lixão vai se fuder hoje e o Bahia vai se fuder hoje. A espírita lá do lixão vai se fuder hoje e o Bahia vai se fuder hoje e o Bahia vai se fuder hoje. A espírita lá do lixão vai se fuder hoje e o Bahia vai se fuder hoje. Música 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 Música